O empreendedor social angolano Adúcio Ferraz é presidente da Liga de Estudantes Africanos e do Movimento Católico Angola Agrária. Ele está percorrendo o Brasil em busca de cooperação para a formação acadêmica de jovens de Angola, que de acordo com Adúcio, passam por uma das ditaduras mais cruéis do mundo atual e sofrem com a falta de investimento em educação e outras áreas de atenção básica à população. A situação política de Angola é um caos. Nós temos uma ditadura. Enquanto você me faz essa entrevista, talvez nos próximos meses não estarei vivo ao voltar em Angola. Temos uma ditadura da pior espécie, um grupo que está no poder profundamente desumanizado e impõe um jogo, um fardo ao seu povo sem procedente na história. Temos uma das piores ditaduras que temos atualmente no planeta Terra, está em Angola. Nós não temos nada que justifique, nós não temos nenhum desenvolvimento no país, não temos crescimento nenhum. Quando se fala de crescimento, entende-se que há poupança. Em Angola não existe poupança. O povo vive, ganha hoje para comer hoje, não tem garantias de comer amanhã.